Bom dia novamente meus queridos e minhas queridas alunos e alunas É uma satisfação enorme estar com vocês novamente Até porque pelas fotos, que infelizmente ainda não estou vendo o rosto de vocês Pelas fotos vocês estavam comigo em P.O.O. pelo menos a maioria no semestre passado Espero que vocês tenham descansado bem Para que nós possamos começar o semestre novo de forma renovada Com entusiasmo lá em cima Para que a gente possa render muito bem Essa disciplina é a disciplina de programação web Nessa aula de hoje eu tenho alguns objetivos bem importantes É aula que nós vamos nos apresentar Vou falar da nossa forma de comunicação ao longo do semestre Teremos mais de uma forma de comunicação porque como vocês sabem Estamos começando de forma remota devido a uma indicação do nosso comitê de biossegurança Mas estávamos previstos para retomar de forma presencial A expectativa é que logo que a situação em relação à pandemia aqui em Mossoró Seja melhor administrada e os casos reduzam A gente possa ainda nesse semestre nos encontrar de forma presencial E aí finalmente conhecerei pessoalmente alguns de vocês Que infelizmente ainda não tive essa satisfação Então eu vou falar para vocês como vamos nos comunicar Enquanto estivermos remotos E como vamos nos comunicar quando o comitê de biossegurança Liberar o nosso retorno seguro às atividades presenciais Vamos, claro, alinhar nossas expectativas Para vocês saberem o que podem esperar dessa disciplina E o que não devem esperar da disciplina Vou apresentar para vocês como encontrar o plano de curso E falar dele ao longo dessa aula também Porque é importantíssimo que vocês entendam Por que fazer essa disciplina Quais são seus objetivos E o que vocês vão ver nessa tão esperada disciplina de programação web Já falei nos semestres passados Vocês que vêm comigo nessa sequência Já sabem quais são as principais competências dos profissionais Que são valorizadas pelas empresas Mas eu vou reforçar na aula de hoje Porque eu vou reforçar quais são as habilidades Que nós vamos trabalhar com mais afinco Nessa disciplina de programação web Vou falar um pouquinho de como serão nossos encontros Quando tivermos a possibilidade de nos vermos presencialmente E como serão nossos encontros ainda neste momento remoto Vou falar um pouco dos conteúdos Que nós vamos ver nessa disciplina aula a aula Destacar os objetivos da disciplina Falar de algumas dicas que são fundamentais Para que vocês possam aproveitar o máximo Do que a disciplina tem a oferecer para vocês E apresentar a bibliografia que nós temos disponível aqui na biblioteca Para que vocês possam acompanhar melhor a disciplina Dito isto Vamos ao começo de tudo Que é vocês saberem que Aqui quem vos fala é Gabriel Gadelha Professor da UFESA desde 2010 Já ministrei mais de 10 disciplinas diferentes Vocês já devem ter passado por mim P.O.O. Daqui a pouco vou conhecer vocês Então vai que tem alguém que entrou depois na universidade Aproveitou a disciplina de P.O.O. E por algum acaso do destino Chegou aqui sem nunca ter tido nenhuma aula comigo Então você precisa saber Que eu sou titular da disciplina de programação orientada a objetos Também ministro a disciplina de análise de algoritmos Eventualmente quando surge a necessidade Ministro outras disciplinas Como já ministrei banco de dados Análise de sistemas Projeto e análise Já ministrei algoritmos em grafos Já ministrei engenharia de requisitos E várias outras E hoje estou aqui com vocês Nessa disciplina de programação web Como vamos começar de maneira remota E mesmo ao longo da disciplina Mesmo que a gente volte para o presencial Também vou disponibilizar Vídeos com conteúdos Que são pertinentes para a programação web No meu canal Imagino que a maioria de vocês está inscrito Quem não está inscrito É só procurar aqui no YouTube Professor Gabriel Gadelha Prof. Gabriel Gadelha Entra lá Que você vai ser notificado Tem várias playlists Em geral eu abro uma playlist Para cada disciplina Esse semestre Esse semestre eu já vou abrir também A playlist de análise de algoritmos Que é outra disciplina Que eu vou ministrar também no semestre Portanto se você tem interesse Já quer começar a conhecer também Sobre análise de algoritmos Vale a pena dar uma olhada Eu ministrei essa disciplina De programação web No semestre passado Então já tem vários conteúdos lá Para vocês Tem coisas que foram ministradas Semestre passado Mas que eu não coloquei conteúdo No canal ainda Porque eu dividi a disciplina passada Com minha orientanda de mestrado Que ela estava fazendo o estágio Docência dela Então a parte de Frontend Por exemplo Com React Foi ela Esse semestre vai ser tudo comigo Então vou jogar material novo No canal também Este semestre Portanto Vale a pena Para todo mundo Que ainda não está lá Correr e fazer a inscrição Infelizmente Estava eu Alguns dias atrás Cheio de expectativas Para enfim Ver o rosto de vocês Presencialmente Falar Olhar Cara a cara Mas chegamos aqui no dia Tão esperado Do início da nossa disciplina Eu ainda preciso me deparar Com algumas fotos estranhas Com algumas fotos Não tão estranhas De vocês Mas o ponto é que Chegamos nesse momento E ainda estamos Nos vendo De forma Não ideal Enquanto esperávamos Vamos lá Deixa eu ver cada um De vocês aqui Como nós pudemos perceber Eu já esperava por isso A maioria de vocês Viu alguma coisa De HTML CSS JavaScript Temos dois Que vão começar Do zero Então vão ter Várias experiências Vão conhecer Muita coisa nova Vocês vão ver Que o web É de fato O mundo E tem ali Mais uns dois Que são os caras Que já estão atuando Já trabalham Eu percebi Que ficou Meio a meio Tem gente Que é muito bom Na parte do front E tem gente Que se desenvolveu Um pouco mais Na parte do back Mas de toda forma Em geral Muita gente Que trabalha Com tecnologias Diferentes Das que eu vou Apresentar Aqui durante Essa disciplina Ah professor Em questão De tecnologia Qual é a melhor Qual é a pior Pessoal A tecnologia Boa é que Resolve o problema Em geral Vocês vão ver Que na web Tem muitas Tecnologias Diferentes E a maioria Delas Resolve o problema Dependendo Da aplicação Que você vai fazer De como Você vai Estruturar A aplicação Uma tecnologia Pode ser Mais adequada Que a outra Por exemplo O pessoal Tem usado Python Para desenvolver Web Mas Python Ele é mais Adequado Ele é melhor Ele é mais Eficiente Para análise De dados Por exemplo Mas dá para fazer Aplicações Web Com Python Dá Agora se você Precisa De uma aplicação Que seja Muito rápida Que tem muitos Usuários Talvez o Python Não seja Tão adequado É ruim Não Funciona Funciona Mas outras Tecnologias Podem ser Mais adequadas Por isso Que o ideal É vocês Dominarem A maior Quantidade Possível De tecnologias E eu Volto a Bater Na tecla Que eu falei Com vocês No semestre Passado Não Não se apaixonem Por tecnologias As tecnologias Elas Vêm Vão Elas Passam O que Ficam São os Conceitos Utilizados E quando Você domina O conceito Você consegue Transitar Com certa Propriedade Entre as Tecnologias E é isso Que vocês Precisam Fazer Vocês estão Iniciando Nos estudos Iniciando Na carreira Então pode ter Certeza Que nos próximos Dez anos Muito provavelmente Vocês vão Precisar Mudar De tecnologias Inúmeras Vezes E é Importantíssimo Que vocês Aproveitem A graduação Para se tornarem Eficientes Na transição Das tecnologias E um dos Pré-requisitos Para isso É não se Apaixonar Por tecnologias Claro que a gente Sempre vai ter Nossa favorita Você me perguntar Ah Gabriel Mas entre C++ E Java Qual você gosta mais Eu não vou esconder De ninguém Eu gosto mais de Java Mas estou estudando Agora por exemplo Go Que é uma tecnologia Muito promissora Para a web E aí eu vou Ah não Eu gosto de Java Eu vou ficar só com Java Jamais A gente precisa Estar aberto A conhecer As novas linguagens E se apropriar Do que ela tem De oferecer Do que ela tem A melhor Do que ela consegue Nos dar De melhor Nos oferecer De melhor Para determinados Tipos de aplicação Então as diferentes Aplicações Vão requerer Diferentes técnicas E algumas vezes Também diferentes Tecnologias Voltando aqui Para o foco Da nossa aula Nesse momento Vamos falar De como vocês Podem me encontrar Primeira forma De me encontrar É por e-mail Vocês já estão Acostumados Que eu tenho Vários e-mails Mas o ideal É concentrar As mensagens Da disciplina No e-mail PGabriel Arroba Ofessa .edu.br Como vamos Começar De forma Remota Também Disponibilizarei Um canal No Discord Inclusive Eu já estou Com O endereço Para vocês Entrarem No canal Não é esse Deixa eu procurar Aqui Porque eu vi Que alguns De vocês Que estavam Comigo No semestre Passado Saíram Do Discord Então Precisam Entrar Novamente Precisa Entrar Professor Na verdade Não é que você Precisa É que seria Bom Vocês viram Que a gente Troca experiência Conversa Sobre os Assuntos Troca ideias Sobre tecnologia É bem legal Então Quem não está No Discord Entra E quem está Lá Já pode Se inscrever No canal Web Digitando Exclamação Web Que você vai ser Direcionado Automaticamente Para o canal De programação Web Quando o comitê De biossegurança Nos liberar Para o nosso Encontro presencial Estarei disponível Para vocês Aqui na sala 32 Do C100 Na verdade Eu estou aqui Nesse momento Mas ainda não Estamos liberados Para nos encontrar Ficarei aqui Vou disponibilizar Para vocês Um horário De atendimento Todas as terças Feiras E quartas Feiras Das 15h30 Às 17h Vai ser um momento Que eu vou ficar Disponível Para vocês É aquele momento Que eu vou olhar O Discord Com mais frequência Que vocês podem Me mandar um e-mail Que a gente pode Combinar um Google Meet Ou até Quando estivermos Liberados Que vocês Podem vir A minha sala Que eu estarei Aqui esperando vocês Nossas aulas Ficaram combinadas Para as terças E quintas Feiras Começando Pontualmente Às 9h45 E temos Horário limite Até às 11h35 Antes de Avançarmos Nos aspectos Da disciplina Em si É importante Que vocês Ponham o pé No chão E consigam Separar A expectativa Da realidade Primeira expectativa Que eu não sei Se vocês têm Mas se tiverem Essa é uma expectativa Real A disciplina De programação Web É uma disciplina Que se você Cursá-la bem Você estará Apto A conseguir Um emprego Para trabalhar Na área E ganhar um salário Que enquanto você É estudante Vai ser um salário Super bom Eu vejo Vários estágios Que estão pagando Hoje 1.500 Ou mais Para estagiários De programação Web E eu tenho Vários alunos Que programam Web São alunos Que já estão Terminando a graduação Que já tem Empregos De 5.000 6.000 Os melhores Já ganham Até em dólar Trabalhando Para empresas Internacionais Portanto Se vocês Tiverem O interesse De investir Na área Cursar Essa disciplina Dominar Inglês É uma excelente Porta de entrada Para o mercado De trabalho Para isso Lembrem De manter O portfólio De vocês Em dia GitHub LinkedIn Criem Coisas Eu vou passar Várias atividades Para vocês Criarem Criem Divulguem O que vocês Estão criando Tanto no GitHub Quanto no LinkedIn Porque dominar As tecnologias E técnicas De desenvolvimento Que eu vou Mostrar Nessa disciplina É uma excelente Forma de entrar E entrar Bem No mercado De trabalho De TI O déficit De profissionais Está enorme E esse déficit Se concentra Principalmente No desenvolvimento Web Ah professor Já vi muita Vaga para Mobile Mas mesmo Uma aplicação Mobile Uma aplicação Para um dispositivo Móvel Ela precisa Muitas vezes Se comunicar Com o servidor E esse servidor É desenvolvimento Web Que nós vamos Ver aqui Mas Todavia Porém Entretanto Como nem tudo São flores Essa é uma disciplina Essencialmente De programação Disciplinas De programação Vocês sabem Que eu já falei Para vocês Nós só aprendemos A programar Programando No momento Que eu estou aqui Fazendo o exemplo Eu estou dando Uma aula Eu estou aqui Programando Eu Gabriel Estou exercitando Minhas capacidades De programação E estou ficando Mais proficiente Na linguagem De programação Você que está Assistindo Você está entendendo Você está acompanhando Mas você só fica Proficiente Nas linguagens De programação Quando você Vai lá Para o seu computador E programa Portanto Para a gente Chegar no ponto Bom De estar lá Bonitão Bem Com bom emprego Ganhando A gente precisa Passar por uma Realidade difícil Que é exercitar Muito bem Essa capacidade De programação E para isso Principalmente Programação Web Porque Tem muitas Coisas Que a gente Precisa fazer Que nem sempre Estão na nossa Cabeça Portanto Vocês vão Precisar Também Ter uma Capacidade Grande De aprender A buscar De fazer Pesquisas De procurar O conhecimento Certo Então Vamos alinhar Bem Nossa expectativa É muito boa Programação Web Garante Bons Empregos Mas Para a gente Chegar lá A gente Precisa Ralar um Pouquinho Professor Comparando Programação Web Com P.O. É o Grau De dificuldade Eu diria Que programação Web É mais Difícil Porque envolve Muito mais Coisas Do que P.O. P.O. A gente Estava Num lixo Específico Na Programação Web Por exemplo Em Alguma Parte Dela A gente Aplica Muito De P.O. Outra Parte Além Disso A gente Tem Mais De Uma Linguagem Várias Linguagens Para Fazer Um Software Completo Na Web Como Vocês Vão Ver Mais Adiante Por Conta Desses Elementos Eu diria Que a Disciplina De Programação Web É Um Pouquinho Mais Difícil Por Outro Lado Como Ela É Uma Disciplina Optativa O Meu Nível De Cobrança Em Relação A Vocês É Um Pouquinho Menor Mas Lembrando Para Você Conseguir Os Bons Empregos E Se Dar Bem Programando Para Web Depende Do Seu Esforço Eu Estou Aqui Para Te Dar Um Norte Filtrar Um Mundo De Conteúdo Que Tem Por Ali E Te Falar Poxa Se Você Aprender Isso Aqui Dessa Forma Te Mostrar O Caminho Você Vai Chegar Lá E Vai Se Dar Muito Bem Antes De Começarmos Disciplina Programação Web Se Vocês Clicarem Aqui No Plano De Curso Vocês Vão Ter Acesso Ao Plano De Curso Na Disciplina No Plano De Curso Da Disciplina Eu Apresento A Metodologia De Ensino Essa Disciplina Vai Se Basear Muito Na Metodologia PBL Que É Uma Abordagem Orientada Baseada Em Problemas A Gente Vai Discutir Muitos Problemas Reais E Resolver Esses Curso Tem Também A Ementa O Conteúdo Ponto A Ponto Todas As Aulas O Que Está Programado Para Ser Apresentado Em Cada Uma Das Aulas Datas De Avaliações Que Eu Vou Falar Sobre Isso Daqui A Pouco Eu Vou Discutir Na Verdade Na Aula De Hoje Vários Elementos Do Plano De Curso Mas É Importante Que Vocês Saibam Onde Encontrá-lo Vocês Podem Inclusive Imprimir O PDF Para Me Cobrar Ao Longo Do Semestre Professor Você Disse Que Tal Dia Ia Falar De RUCS Cadê Vamos Falar De RUCS Hoje Vamos Vamos Tentar Seguir O Planejamento Claro Que Todo Planejamento Por Natureza Ele Deve Ser Revisitado Constantemente Mas Na Medida Do Possível Vamos Procurar Seguir O Plano De Curso Conforme Está Lá Com Vocês No Semestre Passado Que Existem Várias Habilidades Que São Muito Valorizadas Por Empresas Nacionais E Empresas Estrangeiras Eu Citei Para Vocês Essas Quinze Habilidades Vou Repetir Hoje E Depois De Repetir Eu Vou Tentar Falar Para Vocês Quais Dessas Habilidades Nós Vamos Reforçar Nós Vamos Trabalhar Com Mais Intensidade Nessa Disciplina De Essas Quinze Elas Foram Encontradas Elas Foram Ranqueadas Pelo Fórum Econômico Mundial E São Muito Importantes São Habilidades Que Vocês Precisam Buscar Desenvolver Ah Professor Hoje Eu Não Estou Muito Bom Nisso O Primeiro Ponto É Esse Façam Diagnóstico Vejam Quais Dessas Habilidades Vocês Ainda Não Desenvolveram Bem E Procurem Desenvolver Porque Elas São Muito Importantes Para Vocês Enquanto Futuros Profissionais Não Só Da Ciência Da Computação Mas Para Qualquer Profissional São Essas Habilidades Aprendizagem Aprendizagem Ativa Capacidade De Inovação Criatividade E Iniciativa Liderança Inteligência Emocional Pensamento Crítico E Analítico Resolução De Problemas Resiliência E Flexibilidade Design De Tecnologia Orientação A Serviços Raciocínio E Ideação Ter Ideias Foco Experiência Do Usuário Uso Monitoramento E Controle De Tecnologias Análise E Avaliação De Sistemas Persuasão E Negociação Entre Essas Quinze Características Tem Várias Delas Que Vão Ser Trabalhadas Intensamente Em Todas As Aulas Ao Longo Da Disciplina Primeira Delas É A Aprendizagem Ativa Que Trabalhar Com Vocês Utilizando Uma Abordagem Ativa Que É O PBL Vocês Vão Ter Que Participar Do Processo De Ensino De Vocês Processo Ensino Aprendizagem Processo De Mão Dupla Vai E Volta Vocês Precisarão Participar Bastante Comigo Na Aula E O Principal Eu Vou Dar Dicas Ao Longo Da Disciplina Para Que Vocês Aprendam A A A Aprender Lembrem O Que Eu Falei Agora Pouco A Gente Não Pode Se Apaixonar Por Tecnologias Ao Longo Da Vida Profissional De Vocês Vocês Vão Transitar Por Várias Tecnologias E Técnicas Por Isso É Important Que Vocês Aprendam A A Aprender E Isso Está Completamente Linkado Com A A A A Ativa Nessa Disciplina Nós Vamos Trabalhar Um Pouco De Inovação Porque Diferente De Pouco E Diferente Da Disciplina De Programação Web Que Eu Ministrei No Semestre Passado Nessa Disciplina Eu Vou Deixar Vocês Proporem Problemas Vocês Que Vão Propor O Problema Que A Gente Vai Resolver Ao Longo Da Disciplina Isso Vai Trabalhar Muito Da Capacidade De Inovação De Vocês E Consequentemente Eu Vou Trabalhar Também Criatividade E A Iniciativa De Vocês Por Conta Disso Vejam Que Em Algumas Disciplinas Eu Tenho Alguns Objetivos Pedagógicos Que Me Levam A Propor Problemas Para Vocês Em Outras Disciplinas Eu Tenho Outros Objetivos Pedagógicos E Vou Trabalhar Outras Habilidades Com Vocês Como Eu Estou Fazendo Agora Vamos Trabalhar Muito Inovação E Criatividade Como Vamos Trabalhar Em Grupos Vocês Vão Exercer Também E Vão Ter A Possibilidade De Desenvolver A Capacidade De Liderança A Inteligência Emocional Eu Diria Que Ela Entra Em Toda Toda Muito Forte Né Eu Gosto Gosto Muito De E A Gente Se Depara Com Dificuldades Sempre Que Nós Vemos Novidades Em Geral Nos Deparamos Com Dificuldades E Aí Entra A Inteligência Emocional Junto Com A Resiliência E Flexibilidade Para A Gente Não Desistir Ao Sinal Da Primeira Dificuldade A A A Precisa Ser Resiliente E Ter Inteligência Para Procurar Os Melhores Caminhos E A A A A A A Sempre Nessa Disciplina Também Vamos Exercer Um Pouquinho De Pensamento Crítico E Analítico Porque Vocês Também Vão Me Ajudar A A Avaliar Os Trabalhos Dos Colegas Vamos Trabalhar Resolução De Problemas Porque Como Eu Falei Vocês Vão Poder Propor Problemas Que Nós Vamos Resolver Aqui Utilizando Programação Web Resiliência E Flexibilidade Já Comentei Vamos Abordar Também Como É Ponta a Ponta Desde O Projeto De Interface Até A Construção Do Que Está Por Trás E A Integração De Todo Sistema Vamos Reforçar A Parte De Design De Tecnologia E Orientação A Serviços Também Raciocínio E Ideação Também Vão Entrar Porque Nós Estamos Trabalhando Com Disciplina Prática De Computação E Isso É Muito Importante Eu Diria Que A Gente Vai Trabalhar De Forma Indireta Como A Gente Vai Fazer Um Sistema Que Tem Um Interface A Gente Precisa Se Preocupar Com A Experiência Do Usuário Infelizmente Pelo Tempo Da Disciplina E Inclusive Eu Estou Propondo Mudança No Nosso Projeto Pedagógico Para Que Eu Possa Administrar Duas Disciplinas De Programação Web Uma Voltada Para O Frontend Para A Parte Que O Usuário Vê E A Outra Voltada Para O Back Aquilo Que Está Por Trás E Que Vai Implementar Os Algoritmos Importantes Porque Aí sim Eu Conseguiria Trabalhar Melhor A Parte De Experiência Do Usuário Nessa Disciplina Onde Eu Preciso Trabalhar Todos Os Conteúdos Em Uma Só Eu Não Posso Trabalhar Com Vocês Elementos Importantes De Experiência Do Usuário Mas Desde Que Nós Vamos Sim Construir Uma Interface Gráfica Eu Vou Avaliar Essa Interface Gráfica Com Vocês Isso Significa Que Sim Vamos Explorar Um Poco Da Experiência Do Usuário E Como Vamos Desenvolver Um Software Completo Vai Ter Sim O Monitoramento E Controle De Tecnologias Até Porque Para Desenvolver Um Software Completo Web Vocês Precisarão Dominar Diversas Tecnologias Diferentes E Essas Diversas Tecnologias Diferentes Quando Usadas Para Desenvolver Um Software Nós Chamamos De Stack Vocês Já Devem Ter Ouvido Essa Palavra Stack Em Vários Lugares Vários Vídeos No Youtube Então Se Vocês Não Sabem Na Verdade É A Pilha De Tecnologias Usadas Para Construir Um Software E Quando A De Fala De Um Stack Web Na Verdade Ela Acaba Sendo Maior Do Que Um Stack Desktop Porque No Web A Gente Precisa De Mais Linguagens Mais Bibliotecas Mais Frameworks E Mais Ferramentas E Quando A Gente Junta Tudo Isso A Gente Tem Um Stack Completa De Desenvolvimento Vamos Trabalhar Um Poco De Análise E A Avaliação De Sistemas Porque Como Eu Já Antecipei Vocês Vão Me Ajudar A Vocês Vão Apresentar Os Projetos De Vocês E Precisam Nos Convencer Que Os Projetos Foram Feitos Com Qualidade Atendendo Aos Requisitos Que Foram Levantados E De Modo Completamente Satisfatório Portanto Percebam Que Essa Disciplina Em Uma Só Disciplina Nós Estamos Praticamente Dando A Possibilidade De Vocês Fortalecerem As Principais Habilidades Que São Valorizadas Por Grandes Empresas Tanto Nacionais Quanto Internacionais Por Isso Que Eu Digo Que Essa Disciplina É Uma Disciplina Muito Boa Para Quem Quer Sair Daqui Começar No Mercado De Trabalho Por Conta Disso Eu Já Dou A Dica Para Vocês Não É Porque Vocês Já Vão Poder Entrar No Mercado De Trabalho Que Vocês Devem Se Jogar De Cabeça No Mercado De Ele É Na Verdade Um Dos Menores Dos Cargos Dentro Da Da Nossa Área De Ciência Da Computação Vocês Se Se Tornarem Graduados Em Ciência Da Computação Se Não Abandonarem O Curso Porque Encontraram Um Emprego Razoável Vocês Vão Ter Oportunidade De Terem Cargos Bem Melhores Ah Professor Mas Eu Adoro Programar Ótimo Então Sejam Melhor Dos Programadores Mas Para Você Se Que Vão Precisar Ser Somadas Aos Conhecimentos Que Vocês Vão Adquirir Na Disciplina De Programação Web Certo Vejam Que O Curso De Ciência Da Computação Ele Se Completa Para Que Vocês Possam Ser O Melhor Do Que Vocês Podem Ser Não Se Contentem Com Primeiro Emprego Por Isso Minha Dica É Terminou Programação Web Consegue Um Bom Estágio Fica No Estágio De No Máximo 20 Horas Semanais Para Que Você Possa Crescer No Estágio Se Desenvolver Mas Também Continuar Estudando Continuar No Curso E Fazer A Ligação Da Parte Prática Com Que Você Vai Aprender Ainda Em Outras Disciplinas Para Se Tornarem Profissionais Mais Completos Já Falei Para Vocês No Semestre Passado Mas Gosto De Repetir E Essa Disciplina De Programação Web Como Ela Tem Um Caráter Bem Prático Ela Vai Ao Encontro Do Que Fala Sófocles Deve Se Aprender Fazendo A Coisa Pelo Pensamento Você Acha Que Sabe Você Não Tem Certeza Até Que Tente E É Isso Que Nós Vamos Fazer A Todo Momento Nessa Disciplina De Programação Web Vamos Ver Conteúdos Vamos Vamos Estudar Conhecer Os Conceitos Saber O Que Está Por Trás Claro Mas Também Vamos Aplicar Todos Os Conceitos Na Prática Desenvolvendo Sistemas Utilizando Várias Linguagens E Ferramentas Também Já Falei Com Você Semestre Passado E Eu Acho Importante Repetir Que Quando Vocês Buscarem Emprego Estágio Seja O Que For Quando Alguém For Te Contratar Vai Olhar Teu Currículo Vai Olhar Teu GitHub Talvez O LinkedIn Vai Ver O Que Você Já Produziu Vai Perguntar O Que Você Sabe Talvez Aplique Uma Prova É Muito Comum Você Ter Uma Prova Que Ele Pede Para Você Construir Uma Interface Web E Aí Você Vai Mostrar Toda Sua Técnica Vai Mostrar Que Você Domina A Linguagem Que Você Domina As Ferramentas Provavelmente Sendo Produtivo Se Durante As Aulas Vamos Reforçar Esse Comprometimento Quero ver a participação De vocês Vocês vão ter oportunidade De se comunicar Nessa primeira aula Eu falo muito 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 Eu canso de falar Eu não canso não Porque eu gosto Mas enfim Mas eu falo demais Mas nas outras aulas Eu quero ver a participação De todo O mundo Vamos nos comunicar A todo momento Para fechar essa parte Mais filosófica Falei para vocês Uma das frases Que eu mais gosto Do Gandhi Uma das frases Que eu mais admiro Que eu tento levar Para o meu dia a dia Quem não internalizou Vai ter uma oportunidade De ouvir Uma segunda vez Talvez Com mais empenho Da minha parte Para que você Internalize E tente levar Para a sua vida Porque eu tenho certeza Que você só vai Obter benefícios Se você seguir Esse ensinamento Do Mahatma Gandhi Que ele dizia Mantenha seus pensamentos Positivos Porque seus pensamentos Tornam-se suas palavras Meus queridos alunos Minhas queridas alunas Então não esqueçam Mantenham suas palavras Positivas Porque suas palavras Tornam-se suas atitudes Então Mantenha suas atitudes Positivas Porque suas atitudes Tornam-se seus hábitos Não vamos parar por aí Vamos manter Os nossos hábitos Positivos Porque nossos hábitos Tornam-se nossos valores E mais ainda Pessoal Vamos manter Nossos valores Positivos Porque nossos valores Tornam-se nosso destino Isso parece uma coisa simples Mas eu tento aplicar em tudo E se vocês aplicarem em tudo Pode ter certeza Que a positividade Ela volta para você Quando você encontra um colega Elogia Fala bem Vamos lá Eu estava falando Que por mais que nós Comecemos a disciplina De forma remota Em algum momento Vamos para o presencial Mas aí você deve me perguntar Gabriel A presença é obrigatória Nesses encontros síncronos Nas nossas aulas Quando voltarmos ao presencial E a mensagem que eu quero passar Para vocês É que o mais importante É que você esteja De fato Atento É que você se comunique Que você troque ideia Porque senão Duas coisas acontecem Primeiro Que você Não consegue Absorver Bem o conteúdo Porque se você Não se comunica Sua mente Vai viajar É impossível A gente ficar atento Todo o tempo E segundo Porque acaba Se tornando chato Só uma pessoa Fala E não tem uma troca Dá sono Fica chato Então é importantíssimo Não só estar Como de fato Participar E Fazer acontecer Esse momento Porque Durante as aulas É um momento Que eu vou tentar Passar para você De uma forma diferente Aquilo que está no livro Quando você está lendo no livro O autor só teve Uma única oportunidade Ele escreveu Da forma que ele achou Que era melhor possível Mas talvez Para você Você pode não entender Quando eu estou falando Se você não entender Você me pergunta Eu posso tentar explicar De outra forma E de uma forma diferente Do que está no livro De tal sorte Que você vai poder Fazer essa ligação De forma mais fácil Entre o que está sendo falado E o que está escrito Lá no livro Portanto É uma excelente oportunidade Até para economizar tempo Assistir uma aula Assistir a aula É economia de tempo Certo? Lembrem-se disso Como vocês viram Lá no meu canal Já tem várias aulas gravadas E por conta disso Vocês devem se perguntar Professor Se já tem várias aulas gravadas lá Qual é o objetivo Dos encontros síncronos? Nos encontros síncronos A gente vai fazer várias coisas Primeiro Que eu vou Passar conteúdo Diferente sim Todo semestre Eu mudo as aulas Eu apresento Coisas diferentes Por isso que Faço questão De trazer coisas novas Também nos encontros síncronos Nos encontros síncronos Vocês têm a oportunidade De tirar dúvidas E nos encontros síncronos Nós vamos praticar muito Por isso que eles são Extremamente importantes Sejam os nossos Encontros síncronos remotos Ou quando voltarmos Aos nossos encontros presenciais Como vocês podem ver Que eu falei Desde o início Que eu estou gravando Essa aula Eu vou publicá-la Lá no canal E é uma excelente Oportunidade De você revisitar O conteúdo É impossível Você passar Uma hora e meia Uma hora e quarenta Que é o tempo Da nossa aula Atento a tudo Não tem como Nem que seja presencial Em algum momento Você vai pensar Na morte da bezerra Ou na namorada Em alguma coisa E vai Desconcentrar E perder Alguma coisa importante E o fato Da gente conseguir gravar E disponibilizar Lá no canal É uma excelente oportunidade De você rever o conteúdo Eu vou esperar Que dificilmente Você vai se distrair Na mesma parte Até porque Quando você chegar Na parte que você Estava distraído Você vai pensar Opa Não lembra Lembra o que o professor Falou isso na aula Vamos ver aqui Com a atenção É uma excelente Oportunidade Então Para vocês Por isso Quem não está inscrito No canal Quem se inscreveu Depois desinscreveu Porque acabou A disciplina Se inscreve de novo Lembra de dar O like No vídeo Ativa o sininho E comenta Porque muitas vezes A sua dúvida É também A dúvida De outras pessoas Que não vão ter A oportunidade De trocar uma ideia No encontro síncrono Da gente Inclusive Recentemente Eu tenho recebido Muitos comentários De um rapaz Que está assistindo Todas as aulas De P.O.O. E aí ele sempre Posta as dúvidas Dele lá Nos comentários Eu estou respondendo Tudo Que é um cara Que eu acho Que não é aluno Da universidade E está tendo A oportunidade De acompanhar O conteúdo Lá Que vocês viram Comigo Como ele não teve A oportunidade Dos encontros Sim Para não estar Tirando as dúvidas Lá nos comentários Isso é muito legal Porque ajuda Várias pessoas Também Vocês devem Estar muito curiosos Também A respeito De como Vai ser composta A nota Da disciplina Vocês Eu sei que vocês Têm Aquele negócio A nota Eu preciso tirar Uma nota boa Vocês sabem Que eu não me importo Muito com nota Eu penso Que as avaliações Elas são Muito importantes Para que eu possa Ajustar O que eu estou Ensinando Como eu estou Ensinando Para que eu possa Saber o que Que você aprendeu bem O que você não Aprendeu bem Para eu poder reforçar E assim A gente caminhar Da maneira Mais uniforme Possível Mas ainda assim Eu preciso Ao final da disciplina Gerar uma nota Para poder De alguma forma Quantificar O que você aprendeu Ou algo do tipo Nessa disciplina A nota vai ser Única e exclusivamente Por meio Do projeto prático Que a gente vai desenvolver Ao longo da disciplina À medida que eu for Ensinando alguns elementos Eu vou passar Atividades relacionadas Com esse elemento E a gente vai Construir o software Parecido com a forma Que vocês construíram Lá em PO Por pequenas partes Nesse momento Eu sempre gosto De lembrar De um professor De física Muito bom Que eu tive No ensino médio Que ele falava Que Um problema Difícil de física É na verdade Uma sucessão De problemas fáceis E da mesma forma É um projeto De desenvolvimento De software Um projeto De desenvolvimento De software Por mais complexo Que seja o software Ele é na verdade Um conjunto De problemas Menores E mais fáceis E é isso Que a gente vai tentar Pôr em prática Nessa disciplina Resolver problemas Menores Fazer as interconexões Para que no final A gente tenha resolvido Um problema Maior De desenvolvimento De software Dito isso Chegamos na parte Do conteúdo Para vocês entenderem Do que se trata Essa disciplina E o que nós vamos ver Nessa disciplina Hoje Como eu já antecipei A gente está falando Da apresentação Vamos nos conhecer Vamos Iniciar Setar Nossas expectativas Saber do que se trata A disciplina E tudo mais Na próxima aula Eu vou apresentar De fato A introdução A programação web Vocês vão entender O que é o mundo De programação web Quais são as etapas Envolvidas Quais são os tipos De profissionais Quais são as principais Ferramentas Onde é que cada Linguagem está Em cada etapa Do desenvolvimento Quais são os conceitos Importantes De redes De computadores E todo O fundamental Básico Para que a gente Possa progredir Na terceira aula Eu vou dar um espaço Para vocês Para que a gente Possa definir Os temas Das aplicações Até o último momento Que eu olhei O Siga Que eu acredito Que foi ontem Nós tínhamos 22 alunos Escritos nessa disciplina Com 22 alunos A minha proposta Seria fazer 3 grupos De 4 pessoas E 2 grupos De 5 pessoas Vamos ver Quantos alunos Teremos Até quinta-feira E aí quinta-feira Pensamos nessa divisão E aí passando sorteio Dia 22 A definição do tema Dia 24 Eu vou começar A falar de HTML Vocês vão ver Que eu posso Criar sites estáticos Ou sites dinâmicos Os sites estáticos Não são o foco Dessa disciplina Nessa disciplina A gente quer desenvolver Sistema web Sistema web Seria um site dinâmico Que eu vou falar Na próxima aula Eu vou mostrar E falar bem Dessas diferenças Para vocês Criar um site estático Para criar um site estático É suficiente Você saber HTML e CSS Se você souber JavaScript Ajuda Mas não é tão necessário A gente vai passar por isso Mas o nosso foco É desenvolver sistemas dinâmicos Mas de toda forma É importante Que eu mostre Para vocês Um pouco de HTML É importante Que eu mostre De vocês Um pouco Para vocês Um pouco de CSS Nesse momento Vocês vão começar A fazer protótipos Vamos utilizar O Figma novamente E aí No dia 17 Eu vou mostrar Para vocês Uma biblioteca CSS Ela te ajuda A estruturar Os sistemas web Os sites É muito difícil Para vocês Que estão aprendendo Principalmente Até para profissionais Que já programam Há um bom tempo Você partir do zero E conseguir construir E conseguir construir Uma aplicação Com interface Bonita Bem estruturada Trabalhar no CSS Consome muito tempo Porque você precisa Ir fazendo E testando Fazendo E testando E o Bootstrap Ele facilita muito Esse processo Porque ele traz A ver futuramente Se precisarem buscar Outras bibliotecas Vocês vão conseguir Transitar entre elas Tranquilamente Em seguida Eu vou mostrar Para vocês O basicão De JavaScript Que seria O JavaScript Que eu conseguiria Colocar Num site estático Para deixar ele Um pouco mais esperto Mas não ainda Para criar um site dinâmico A gente vai fazer isso Vai criar sistemas dinâmicos Sistemas web reais Quando a gente começar A ver Essa biblioteca JavaScript Para front-end Que nos ajuda A criar sistemas Chamados SPA Single Page Application O que é isso professor? Não se preocupa Que na próxima aula Eu vou falar Desses conceitos também Vou falar De Single Page Application Vou falar De Progressive Web Application E vários outros conceitos Que vocês podem ver Por aí Mas às vezes Não entendem E não conseguem Diferenciar A próxima aula Ela é meio Como se fosse Também Um mega FAQ Da programação web Inclusive Se vocês tiverem Várias dúvidas gerais Sobre desenvolvimento web Traga Na próxima aula Que vai ser ótimo Eu vou falar De um monte De coisa E tentar Encaixar Para vocês As várias Tecnologias Em caixinhas Que façam sentido Até para vocês Entenderem Por que A gente usa Várias tecnologias Diferentes Para desenvolver Web Sim Nós vamos usar O React Não sei se vocês sabem Mas existem concorrentes O Angular Faz a mesma coisa Que o React De forma diferente Mas faz O Vue.js Faz a mesma coisa Que o React De forma diferente Mas faz Um dos Um dos Dos Percussores Desse tipo De biblioteca Foi o jQuery Que faz também Muita coisa Mas o React É hoje Um dos que É mais usados Inclusive Existe um framework Que está Entrando em Como é que eu vou dizer Ele tem Um crescente Número de usuários Que utiliza o React Que é o chamado Next.js Portanto Eu vou falar De React Mas na verdade Nós vamos usar Também o Next.js E além de falar Do Next A gente vai começar A entender Vários conceitos Que estão por trás Do React E do Next Que é o ciclo De vida de componentes Hooks Como é que a gente Vai Organizar esses componentes E a nossa aplicação Frontend Eu não sei se vocês sabem Mas o React E o Next Eles são usados Para criar A interface Da aplicação Que é o que a gente Chama de frontend Que eu também Vou falar mais Sobre isso Na próxima aula Finalizando A unidade Na verdade Programação web Diferente de P.O.O. Eu poderia dividir Ao invés De três unidades Eu poderia dividir Em duas unidades Que seria O front e o back Então para finalizar A primeira unidade Que é a parte Do front Eu vou ensinar Vocês a consumir APIs No lado cliente Como é que a gente Vai usar o Javascript E o React Para acessar Um conteúdo Que está disponível Na web Que alguém programou E disponibilizou Em formato de API Para a gente Ah professor Hoje eu não sei nem O que é um API Você está falando Um monte de coisa Tenham calma Que na próxima aula Eu vou esclarecer Cada um desses conceitos E mostrar para vocês A importância deles Quando a gente Aprender a construir A nossa A interface Das nossas aplicações A gente precisa Disponibilizar Para o nosso público A gente precisa Publicar essa aplicação Eu vou Reservar Uma aula Também especial Para mostrar para vocês Opções de locais Para publicar uma aplicação Vou mostrar opções pagas E vou mostrar opções grátis E vou mostrar como Publicar em uma dessas opções grátis Por exemplo Entrando na segunda unidade De fato Que é quando nós vamos Aprender a programar O que está por trás O que não é visto Mas que é fundamental Para que o nosso sistema web Funcione Que é o que nós chamamos De back-end Eu vou precisar Falar com vocês Fazer uma Revisão de Java Preciso revisar Banco de dados Porque aí sim Eu vou apresentar Para vocês O Java Enterprise Edition Que é o Java EE E vou falar De servidores De aplicações Depois de iniciar Esses conceitos Aí que eu vou entrar No framework Que nós vamos usar Para construir Nossas APIs Que é o Spring Boot Que vem do Spring Também Eu vou falar Bastante sobre isso Com vocês Vou mostrar Como fazer Persistência de dados Usando o Spring Data JPA Que é totalmente Diferente Da forma Que vocês usaram Lá em PO Que a gente usou O JDBC O Spring Data JPA Por trás Do trás Ele usa o JBC O JDBC E significa Que ele nos fornece Alguns níveis De abstração Para deixar Persistência de dados Bem mais simples De ser feita Vou mostrar Isso aí Para vocês Persistência de dados É um dos momentos Fundamentais Da construção De um API Tendo persistindo Falar bastante Sobre estilos E padrões Arquiteturais Para a web Que é um mundo De coisa Mas eu preciso Introduzir Porque depois De falar Sobre isso A gente vai começar A refatorar O código Do back-end Que a gente Vem mexendo Existem várias Abordagens Hoje em dia Que são Bem conhecidas Por gerar Software de qualidade Como Domain Driven Development E o Clean Architecture Eu não sei Se vocês já Ouviram falar Mas elas Nos ajudam A Construir Aplicações De maior Qualidade E são muito Usadas No mundo Web Também Mas para Além disso Tem alguns Estilos e padrões Arquiteturais Que também Podem ser usados Vou falar De como Publicar Um API Da mesma Forma Que a gente Publica O front-end A gente Vai precisar Publicar Nossa API Também Podemos Publicar Na mesma No mesmo Servidor Na mesma Máquina virtual Ou podemos Publicar Por meio De outras Plataformas Também Vou mostrar Opções Para publicação De API Tanto opções Pagas Quanto opções Grátis E vou mostrar Como publicar Um API Em uma Dessas opções Grátis No final Da nossa Unidade Da disciplina A gente Vai entender Como é que A gente Vai integrar O front-end E o back-end Na verdade Vocês já devem Ter entendido Isso no final Da unidade 1 Quando eu mostro Como consumir API Do lado Do cliente A diferença É que agora A gente Vai consumir API Que a gente Mesmo Está criando Mas vou Falar De vários Problemas E opções Que devem Ser pensados Na hora De fazer Essa integração A gente Pode integrar De forma Síncrona Ou assíncrona Por meio De filas De mensagens E aí Eu vou falar De ferramentas Que ajudam A implementar Filas E etc E no meio Dessas apresentações E desses conteúdos Vocês vão apresentar A continuação Do desenvolvimento De vocês Vão apresentar A aplicação Frontend Vão apresentar API E no final De tudo Vão apresentar O projeto Completo Que é o Sistema web Completão De vocês E completamente Funcional Olha que maravilha É muito Conteúdo legal É muito Conteúdo legal Como esse Monte de Conteúdo Envolve Muitas Ferramentas E linguagem Eu tenho As minhas Indicações Aqui para vocês A começar Pelo nosso Querido E amado Linux Professor Eu não consigo Desenvolver Web Usando Windows Consegue Meus queridos Alunos Consegue Mas como vocês Sabem Eu não tenho Nenhum computador Com Windows Então eu vou Mostrar tudo Para vocês Usando o meu Querido E amado Linux E se alguém Quiser acompanhar Melhor Eu trouxe aqui Três tutoriais Que eu já tinha Mostrado para vocês Em P.O. Provavelmente Continuo indicando Como bons Tutoriais Para editor De texto Eu vou usar Dois A parte De HTML CSS Javascript Eu vou mostrar Para vocês Usando o Vim Tem um Um plugin Do Vim Que é muito Bom para Programar Web Eu vou Ver se eu faço Um vídeo Extra Mostrando Mostrando como Instalar Esse plugin E vocês Vão ver Usando ele Durante a aula Também E aqui Tem alguns Tutoriais De Vim Na hora De fazer O sistema Mesmo Real Usando Fazer o Frontend Ali Usando o React O Next Eu gosto Muito do Visual Studio Code Eu acho Ele Fantástico Ele tem Muitos plugins Dá para fazer No Vim Também Vocês sabem Que eu sou Fã Do Vim Mas Como A maioria Dos materiais Que vocês Vão ver Talvez Vocês vão Chegar No Empresa O pessoal Vai indicar Para vocês O VS Code E ele é Realmente Bom Mesmo Eu vou Mostrar Para vocês Como é Que a gente Configura E utiliza O VS Code Para o desenvolvimento De Frontend Web O Backend Eu vou Fazer Como eu estou Usando Java Eu estou Usando o Spring Eu vou Fazer No Eclipse Vocês podem Usar Qualquer Outra IDE Java Vocês sabem Que Tranquilo Só que O Eclipse É o Meu Queridinho Nesse Caso E vocês Vão Ver Que dá Para Trabalhar Muito Bem Com Ele Não Vamos Parar Por aí Vamos Continuar Usando Git GitHub Vamos Continuar Usando Figma E vamos Precisar Do Java Também E Diferente De P.O.O. Precisar De Outras Quatro Ferramentas Frameworks E Bibliotecas Que serão Muito Importantes Para Desenvolver Os Elementos E A Prática Dessa Disciplina O Spring Boot Que Vocês Vão Ver Que É Um Framework Que Vai Nos Auxiliar No Desenvolvimento Da API O Node.js O A Na Node.js O Node.js Vem Com NPM Que Vai Ser Muito Útil Para Trabalhar Com React Vamos Usar Também O React E Next Eu Deixei O Site De Todas Essas Ferramentas Aqui Nessa Apresentação Essa Apresentação Já Está Lá No Siga Eu Sugiro Que Vocês Entrem Nesses Sites De Imediato E Já Salvem Nos Favoritos De Vocês Criem Uma Aba Nos Favoritos Chamada Sei Lá Eu Tenho Uma Sub Aba Eu Tenho Desenvolvimento E Eu Tenho Desenvolvimento Web Então Salvem Essas Ferramentas Esses Sites Já Na Aba De Desenvolvimento Web De Vocês Porque Vão Ser Nossa Fonte De Consulta Principal Ao Longo Dessa Disciplina Para Finalizar A Parte De Ferramentas Não São Bem Ferramentas Mas São Sites Que Tem Tutoriais Muito Bons Que Vão Desde Do Super Básico Até Alguns Conceitos Avançados Das Principais Linguagens De Desenvolvimento Web Que É Free Code Camp E W3 School Esses Dois Sites São Muito Bons E Eles Têm Tutoriais Passo A Passo Do Iniciante Ao Intermediário Em HTML CSS JavaScript Inclusive Linguagens Mesmo Se Derem Interesse De Python PHP Até Java Você Consegue Encontrar Alguma Coisa Também Vale A Pena Principalmente Para Vocês Que Ainda Não Sabem Nada De HTML CSS JavaScript Se Já Quiserem Iniciar Já Começa Hoje Abre Free Code Camp Ou W3 School E Já Começa O Programa De Treinamento Vai Ser Muito Complementar As Aulas Recomendo Demais Quase Finalizando Vou entrar Nas Dicas Para Se Dar Bem Na Disciplina Primeiro Fazer Todas As Atividades Até Porque São Atividades Práticas Atividades De Programação De Novo Você Não Aprende A Programar Se Você Não Programar Vamos Programar Galera Toda Hora Participem Dos Nossos Encontros Que É Aquele Momento Que Vocês Vão Ter A Exclusividade De Tirar Dúvidas As Vezes Eu Falo De Um Assunto Diferente Compartilho Minha Tela Programo Com Vocês É Super Recomendável Assistam As Videoaulas As Que Já Estão No Canal E As Que Eu Vou Postar Vou Complementar Com Muito Material Ao Longo Desse Semestre Vale A Pena Nunca Acumulem Dúvidas Isso É O Que Eu Falo E Repito Sempre Lembrem Daquela Frase Não Tem Problema Ter Problema O Grande Problema Galerinha É Não Falar Sobre Os Problemas Ao Longo Da Minha Vasta Vida Eu Aprendi Muitas Coisas Mas Eu Não Aprendi A Lementes Muito Menos Lementes A Distância Vocês Precisam Se Comunicar Comigo Falar Quais São As Dúvidas As Dificuldades Para Que Eu Tente Te Ajudar E Evitar Que Chegue Naquele Momento Da Bola De Neve Uma Dúvida Leva A Outra Que Leva A Outra Que Leva A Outra E Só Piora Não Deixem De Estudar Estudar É Extremamente Importante Eu Vou Passar Muito Material Para Vocês Leituras E Etc E De Fato Sigam Essas Leituras Sigam Esses Materiais E Estudem E Por Fim Nunca Desistam Vamos Nos Deparar Com Várias Dificuldades Ao Longo Dessa Disciplina Mas Todas Elas São Completamente Ultrapassáveis Por Vocês Podem Ultrapassar Cada Uma Dessas Dificuldades Basta Querer E Não Desistir Em Relação A Bibliografia Pessoal Eu Fiquei Bem Limitado Porque Eu Tinha Que Trazer Aqui Como Bibliografia Oficial O Que Tem Na Biblioteca São Esses Três Livros Desses Três O Que Eu Recomendo De Verdade Que Vocês Vão Precisa Ler É O Segundo Use A Cabeça HTML Com CSS E X HTML Mas Não Se Preocupem Porque Existe Muito Material Grátis Dos Conteúdos Que A Gente Vai Ver Na Disciplina Mesmo Livros Grátis Existem Eu Tenho Esse Material E Ao Longo Da Disciplina Eu Vou Compartilhar Com Auxiliares Na Verdade Serão Os Mais Usados Ao Longo Dessa Disciplina Tranquilo Pra Finalizar Eu Vou Olhar O Chat Saber Se Tem Dúvidas Depois De Passar Pro Chat Eu Abro Pra Cada Um De Vocês Então É Isso Pessoal Prazer De Mais Reencontrá-los Esse Semestre Desejo Pra Vocês Uma Excelente Semana Não Vai Dar Tempo Nem De Ficar Com Saudade Quinta Feira Já Nos Encontraremos Novamente Lembrem De Pensar O Que Vocês Acham Que É Programação Web Ou Alguma Palavra De Programação Web Que Vocês Já Ouviram Que Tem A Curiosidade De Saber O Que É Onde Se Encaixa E Tragam Na Próxima Aula Que Próxima Aula É Um Super FAQ De Programação Web Abração Pra Vocês E Até Quinta Tchau Tchau Tchau